Música Eu trabalho com moda afro-brasileira já há quase 30 anos, eu sou formada em moda, sou mestre em implementar africano, também eu sou taróloga e numeróloga. Atualmente eu estou na coordenação de articulação política do Manabã, que é o Movimento Nacional da Ação Pana. Eu estou conselheira em dois conselhos, eu sou conselheira estadual do Conselho, o Conselho de Segurança Alimentar, eu sou conselheira do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e através dele eu estou no Conselho Estadual de Direitos Humanos, e eu estou na coordenação estadual da RENAS, que é a Rede Nacional de Religiões, Ars Brasileiras e Saúde. Música Esse assunto ainda é um assunto novo. para nós de discussão, como é a moda no geral, né? A gente tem discutido a moda brasileira, a moda brasileira em tudo, né? No campo da economia, junto com a Secretaria de Economia Criativa, e aí a partir disso a gente começa a discutir, da junção de alguns profissionais, a gente começou a discutir a moda afro-brasileira. Bom, a moda afro-brasileira para nós que produzimos e usamos, né, no cenário nacional, ela praticamente já está, como sempre esteve, por exemplo, como ela esteve na década de 70, na década de 80, junto de alguns movimentos, do movimento Blackfield, do movimento do Sol, atualmente dentro do movimento hip-hop. Então, o que para mim avançou são as formas, os saberes e os fazeres, porque hoje os profissionais que estão se inserindo nesse mercado de produção de moda afro-brasileira, que é a juventude, eles estão vindo de uma forma, vamos dizer assim, preocupando mais com a capacitação, com a formação. Então, eu acho que eles, sim, vão conseguir transformar a moda afro-brasileira num cenário positivo e a gente sair do exótico, do folclore, realmente parar o mercado de trabalho. No Brasil, a primeira moda criada, a primeira moda brasileira do Brasil é a moda que o povo africano, né, aqui, começou a construir e seus descendentes também. E, realmente, quem entrou fundo nessas questões, dessa moda, foi o candomblé, né, que criou uma indumentária própria do candomblé, uma junção de África e da moda europeia. E daí, mudou-se também algumas coisas. Então, mesmo que hoje o candomblé ainda vista muito roupa africana, porque muitas refusões no terreiro de candomblé, principalmente os homens, né, compram muita roupa africana, mas o candomblé tem toda aquela sua indumentária que é afro-brasileira, que é tipo, como o candomblé também é brasileiro, né, não existe candomblé em África, a investimento também, ela também é nossa. Eu acho que ele influencia, assim, principalmente na questão dos torços, né, e aí uma coisa comum, por exemplo, em Salvador, é comum as pessoas estarem de branco dia de sexta-feira. E não são só pessoas do candomblé, são pessoas de várias vertentes religiosas que usam branco porque é da cultura do povo Salvador, está de branco à sexta-feira. Então, quer dizer, o candomblé, ele influencia, assim, na moda, ele influencia, assim, na cultura, né, porque, como ele é de matriz africana, muitos dos nossos saberes de fazer, as vezes a gente não sabendo, eles vêm dessa origem. Então, eu acho que é possível beber do tradicional sem perder as tradições. E aí, eu acho, assim, a juventude, eu considero, eu acho que ela não vai ter problema nenhum entre manter as tradições e se botar nesse mundo novo, nesse mundo tão contemporâneo, não. Como você pega essas tribos de juventude aí que se concentram no chá, que se concentram no sol, que se concentram no hipiope, eles fazem uma junção do afro com a visão deles de moda que, assim, eu fico, estou prestando atenção, dá coisas inacreditáveis, assim, eu estou dando 10 para a juventude na maneira de se vestir. Eles misturam estilos e, às vezes, misturam estilos sem perder a tradição de que aquele estilo é afro. E isso está sendo, eu acho isso muito interessante. Eu tenho um significado maravilhado quando eu presto atenção no modo como a juventude negra vem se vestir. Negras da América Latina Salve! Negras dos sertões, negras da Bahia Salve! Clementina, lêsse, jovelinei Salve! Narcistas caribenhas, clandestinas Salve! Negras da América Latina Salve! Eu sei, não é fácil chegar Ei! Salve! A gente sabe levantar Ei! Salve! Aonde eu for é o seu lugar Salve! Permanecemos vivas Salve! Eu sei, não é fácil chegar Ei! Salve! A gente sabe levantar Ei! Salve! Aonde eu for é o teu lugar Te o meu lugar Eu posso eu Salve! Obrigado.